Brincar, vamos brincar, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício, ei, o Lívia gosta desse brinquedinho, o Lívia gosta desse brinquedinho, coisa linda, coisa linda, cadê a menina linda, cadê a menina linda? Cadê a mamãe? Esmeralda, Esmeralda, cadê a Esmeralda, cansou de brincar, Esmeralda? Cadê a Esmeralda, cadê a Esmeralda, lindinha, Esmeralda linda, cadê a Esmeralda? Cadê a Esmeralda? Cadê? Cadê a Esmeralda? Cadê? Cadê o telefone da tia, não esquenta, não esquenta que é o telefone, é a mensagem, ei, coisa linda, cadê a Esmeralda? Cadê a Esmeralda, apareceu! Ai mamãe, eu apareci, eu apareci, mas desapareci de novo, não quero aparecer não, eu não quero aparecer. Essa menina é muito brincalhona, essa menina é muito brincalhona, essa menina é muito brincalhona, opa! Ei, 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 linda, linda, coisa linda! Eu vou levar embora esse brinquedo!